Dona Sandra procurou a sede da CDL em Goiânia para saber a situação do CPF dela no SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Eu já estou com essa dívida faz um tempinho, eu queria saber se ainda está ativa, como é que está, nem tenho muita noção do que é que tem ainda. E muita gente está na mesma situação da dona de casa. Segundo o SPC, entre janeiro e junho desse ano, foram quase 1 milhão e 200 mil inclusões no Serviço de Proteção ao Crédito em Goiás. Em números absolutos, quase toda a população de Goiânia e 17,5% da população do Estado. Mas a diretora executiva da CDL Goiânia lembra que uma única pessoa pode ter várias inclusões. Uma pessoa, ela pode ter o nome dela, pode ter sido incluso em janeiro, em fevereiro ela saiu e ela entrou novamente em abril. Então, na verdade, é interessante que a gente trabalhe com a média mensal. E a média mensal que nós temos é de aproximadamente 168 mil inclusões, mês. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de inclusões aumentou 28%. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que saiu da lista de mal pagadores caiu, 42%. Isso quer dizer que tem mais gente quitando os débitos do que fazendo dívidas. Essa é a notícia boa para o segundo semestre e para o fim de ano do comércio. Porque o número de pessoas que tiveram suas dívidas negociadas foi muito maior do que a quantidade de CPFs que foram inclusos no SPC. Mas o ideal é que o nome nem chegasse a ser negativado. Para isso, Augusto explica que o melhor é se planejar financeiramente. O maior vilão hoje é o cartão de crédito. Ele é a maior causa dessa negativação. Então, o conselho principal, se você está bagunçado, use o débito. Use sempre o cartão de débito. Pague tudo no débito. Não use o crédito. Comece a usar o crédito somente a partir do momento em que você já estiver com sua vida financeira toda organizada, sem dívida alguma. Ele lembra que o Brasil está em crise e com quase 30 milhões de desempregados ou subempregados. Por isso, se a situação financeira da família apertar, a melhor coisa é priorizar as dívidas com taxas mais altas. É importante que a pessoa mapeie isso, saiba onde ela está devendo, quanto ela está devendo e qual o custo daquele dinheiro emprestado. E buscar pagar primeiro as dívidas mais caras, as dívidas que tem o juros maior. Dona Sandra está desempregada há mais de um ano. Mesmo sem fonte de renda fixa, ela quer acertar a dívida e ter o nome limpo novamente. Ficar com o nome assim, sem poder fazer nada, é complicado, é difícil. Eu quero ficar com ele limpinho.